Um loteamento, não se discute mais nada, rigorosamente nada. Assim como eu digo a você, o grupo de transição propõe a estatização da Eletrobras e o redator final, que eu não sei quem foi, exclui isso. Que aliança é essa? Que amplitude de aliança? É claro que nós precisamos de uma aliança ampla, mas a aliança ampla não pode excluir o interesse nacional. Não pode ficar só no discurso do Lula. Você já leu, René, um livro do José Gerard Schwarzenberg, O Estado Espetáculo? Eu li menino ainda isso, me influenciou muito. É o espetáculo do Estado, o discurso do Estado. Ele fala que o Estado diverte a população, divertir, do italiano divertere, desviar do que realmente importa. Trinta e sete ministérios. Eu fui governador três vezes. O que eu faria com trinta e sete secretários de Estado? Eu não ia conseguir conversar com eles. Mas não é esse o problema. Vamos admitir que isso fosse necessário para uma aliança. Mas essa aliança não podia ser uma aliança praticamente comercial do Dallá Tomacá. Ela tinha que ser uma aliança em cima de propostas. É o que eu digo. Se o Lula ocupar uma cadeia nacional e demonstrar com clareza, como faz o Papa Francisco, o mal que o capital financeiro dominando o mundo está fazendo à humanidade, ele não terá oposição de ninguém. Quem é que pode se levantar contra o Lula, porque ele quer baixar o juro no Brasil, que é o mais alto do planeta Terra? Vamos ilustrar aqui com dados. 13,75 é a taxa Selic mais a inflação. Na verdade, o juro real é 7,2, mais ou menos isso. Sabe qual é o segundo juro mais alto do mundo? O do México, 2%. Eu acho que este jogo do juro altíssimo é para provocar uma recessão no Brasil. Esta recessão acaba, inclusive, com a possibilidade de financiamento dos programas sociais. Diminuiu a entrada de dinheiro. Daí eles vão propor as soluções que eles vinham dando até agora. Acabar com o Estado brasileiro. Vender definitivamente a Petrobras, as empresas públicas, e entregar isso tudo para os lemãs da vida, que já mostraram a sua verdadeira natureza com o estouro de 43 bilhões de reais das lojas americanas. E, posteriormente, o estouro da Ambev, que vive num conluio com os administradores pouco sérios. Aqui no Paraná, seguramente, a Ambev não paga imposto. Ela foi simplesmente beneficiada com isenção fiscal. E quando deputados pedem para o governo revelarem qual foi a vantagem da Ambev e qual foi a perda dos Estados, as isenções aqui fecham 17 bilhões de reais. O Judiciário não dá amparo. E a Secretaria de Estado diz que é sigilo fiscal. O Tribunal de Contas do Paraná pediu para a Secretaria da Fazenda uma informação agora sobre as empresas que receberam isenção. Aqui é o bolsonarismo do rato. Ele tem como ídolo o Guedes. Pediram à Secretaria da Fazenda o Tribunal de Contas do órgão fiscalizador. E ele respondeu que é sigilo fiscal. Amparados pelos judiciários que não julgam. Então, você veja, nós estamos numa bagunça. Há uma disputa de poder. A intenção é acabar com o Estado e impor o liberalismo econômico. E quem se ferra com isso é a população. Daí, que apelo nós vamos fazer a esses empresários brasileiros que são meio empresários e meio rentistas? Eles não conseguem entender o que está acontecendo. Porque eles estão vivendo bem e ganhando muito dinheiro. Mas o povo está se ferrando. Eu gostaria de ver o Lula da campanha assumindo definitivamente o governo. E essa posição dele em relação ao Banco Central me dá algumas esperanças. Eu sou um admirador do Lula. Um cara numa constante evolução. E essa evolução, pelas conversas que tive com ele antes da campanha, me dão uma certa segurança de que ele entendeu por que ele tinha perdido o governo. Por que a Dilma tinha sido empichada. Por que ele tinha sido preso. E ele entrou com consciência na defesa do Brasil. Mas, de repente, essa frente é tão ampla que só não cabe nela o interesse do povo brasileiro. como é que você vai manter o programa social se a Petrobras, que era responsável por 80% dos investimentos no Brasil, está tendo lucros fantásticos hoje. É a empresa que dá o maior lucro da história das petroleiras no mundo. mas esse lucro todo vai embora como dividendo para o acionista. Como é que você vai manter os programas sociais com a Eletrobras na mão de um grupo de picaretas privados, transformando ela num instrumento de arrecadação chupa-cabra da economia no exato momento em que a França estatiza o seu sistema elétrico e a Alemanha estatiza o sistema energético petróleo e eletricidade de uma forma total no momento em que a Inglaterra recua da privatização da água e esgoto Londres está fazendo isso e Paris faz a mesma coisa. Nós estamos na contramão do mundo.